Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com quem você acha que vai usufruir, aproveitar desses conteúdos que a gente passa aqui para vocês, e deixe o seu precioso comentário. Eu conto com ele. Hoje, domingo, dia 12 de novembro, logo pela manhã, lua em escorpião, desafiado ou desafiando Júpiter em toro. Essa é uma combinação de indolência, de autogratificação. Então, no domingo, principalmente na parte da manhã, somos estimulados a buscar de forma quase compulsiva situações que nos saciem. Estamos com fome de saciedade. Não queremos nos privar de nada, nos sacrificar em relação a nada, nem tolerar situações que nos custem esforço e muito menos que nos causem frustração. Precisamos e queremos mais para nos sentirmos preenchidos. Não nos satisfazemos com pouco e muito menos com o de sempre. Portanto, vigie os excessos, os exageros, nos gastos, nas guloseimas. Sabe aquela situação quando a gente enche o prato mais do que consegue comer? Aí sobra aquele monte de comida? Ou compra mais do que vai consumir ou usar? É o caso. Amanhã tem mais vídeo. Pessoal, Livro da Lua 2024 já está disponível. O Livro da Lua 2024, o que tem nele? O que rola nele? Vamos lá. Antecipa as previsões para o próximo ano, para o Brasil e para o seu signo. E é claro, todos os movimentos da Lua e sua influência no dia a dia. É um livro de consulta anual. Você usa ele o ano inteiro para deixar na cabeceira, na mesa do trabalho, no escritório para todo mundo consultar. Nele, nós interpretamos, escrevemos o astral, o humor, as dores e alegrias, facilidades, benefícios, contrariedade, desafios de cada dia. Como vocês vão ver nesse livro, não tem um dia igual ao outro. E há uma hora certa, um momento melhor do dia para cada atividade, resolução, conduta, atitude. Não faça nada sem consultar. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você pode adquirir. O seu vai autografado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto